Estamos de volta com você na tela do Agora, nesse exato momento, 11 horas e 54 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E já vamos chamando notícias policiais aqui na nossa tela. May Chapiama está agora na Delegacia Geral e traz detalhes sobre uma apreensão de maconha e tipo skunk. May. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Eu estou aqui na Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, porque o Jaime da Silva Simões, de 25 anos, foi apresentado pela polícia. Ele foi preso na tarde desta terça-feira, por volta de 3 horas, ali no porto de Manaus. E com ele, a polícia encontrou 11 tabletes de maconha e mais uma arma de fogo. Ele estava em uma embarcação que vinha do município de Quari. Ele disse aos policiais que essa droga seria entregue aqui em Manaus e que estaria apenas fazendo transporte. Todo esse material está avaliado em 80 mil reais. O Jaime foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. Ele não possuía passagens pela polícia e, para o delegado, ele não quis dizer de quem seria essa droga e quem receberia aqui na capital. As investigações devem continuar para saber quem seria o responsável em receber esses entorpecentes aqui na capital. Mais detalhes sobre essa prisão, você confere mais tarde no nosso Jornal em Tempo. Alex, eu volto com você. Obrigado, Meixa Piama, por essas informações. Mais um vagabundo preso, não é? E a gente vê na tela que era um cara que já estava acostumado a praticar esse tipo de crime e agora vai responder por esse delito atrás das grades. Parabéns à polícia. Mais informação policial. Um homem foi preso por ameaçar uma senhora idosa no Puracoacoara, na zona leste aqui de Manaus. Gabriela Moreno vai contar essa história para a gente agora, aqui na tela do Arena. Você vai acompanhar. No ar. É isso mesmo. A polícia foi acionada e recebeu uma denúncia de ameaça na rua 4 do bairro Puracoacoara. A polícia foi até o local, na casa da vítima, e lá o suspeito já não estava mais. A polícia registrou a ocorrência e seguiu. Mais tarde, a própria vítima fez a ligação à polícia. E a polícia foi até o local e encontrou ali o suspeito identificado como Guilherme. Ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia e foi preso em flagrante por ameaça consumado. Volto com você. Já voltando, agora nesse exato momento a gente apura nesses casos. Sempre a gente acompanha os casos policiais aqui com muita atenção. Gabriela Moreno trouxe os detalhes para a gente com muita rapidez e é isso que a gente costuma fazer aqui. Todas as informações policiais você pode continuar acompanhando não somente aqui no Agora, mas também no Namira, que é o nosso líder de audiência aqui da casa. Todos os dias informações policiais para você. Fique atento à programação da TV em Tempo, porque é uma TV que tem carinho com a família e que traz informação com responsabilidade. E além de informação, nós trazemos também promoção. Minuto Oferta com Emerson Santos. Isso mesmo, eu estou no centro de Manaus, aqui na rua Macílio Dias, uma oportunidade para você. É o seguinte, você que está precisando de dinheiro para pagar suas contas, você que está precisando de dinheiro para comprar aquele presente especial para sua mamãe. Olha, gente, falando em dinheiro, todo mundo está precisando. Eu tenho a certeza absoluta que você precisa de empréstimo, precisa fazer aquele empréstimo para pagar outras contas e precisa circular, fazer dinheiro. E eu estou aqui na Goldcred, aqui no centro de Manaus, com a Ingrid. Ingrid, é uma oportunidade para os nossos telespectadores fazerem um empréstimo, não é isso? Sim, meu bem. Olá a todos. Eu gostaria de fazer um convite para conhecer a nossa loja Goldcred. Fica localizada na Macílio Dias Centro, próxima à Praça da Polícia. Nós estamos com promoções imperdíveis para o Dia das Mães. Pegue 500, pague com 550 e ótima de 10 mil. Pegue 10 mil, pague 12 vezes de 1.125 reais. Nós funcionamos de segunda-feira a segunda a sábado, de segunda a sexta, no horário das 8 às 17 horas e no sábado, das 8 às 14 horas. A Ingrid está aqui, gente, te aguardando, te esperando para você vir, trazer toda a sua família, tomar aquele café, aquela água e aproveitar essa oportunidade de fazer um empréstimo e, é claro, gerar dinheiro, não é? Sim, meu bem. Vocês estão todos convidados a conhecer a nossa loja. Venha conferir as nossas promoções. Sejam bem-vindos todos. É isso mesmo. As meninas estão aqui te aguardando, viu? Olha, daqui a pouco eu volto para falar mais e mais aqui da Goldcred, aqui no centro de Manaus, na Macílio Dias. Uma única loja, viu? Marca bobeira, não. Só tem essa loja aqui, não tem outras, não, viu? Goldcred aqui na Macílio Dias. É a loja oficial para você que está precisando, ó, de dinheiro. Você sabe, a companhia, a dica hoje é daqui. Daqui a pouco a gente volta, né? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Volto contigo, Alex. Valeu, Emerson. Já, já a gente volta com mais promoção aqui na nossa tela do Agora. E atenção, tem informação policial chegando. Nesse exato momento, o Valdir Adriano traz detalhes de uma operação que aconteceu ontem no município de Coari. Um envolvimento entre piratas do Rio. No momento em que os policiais faziam um trabalho, uma operação, os piratas do Rio acabaram fazendo um ataque aos policiais. Uma emboscada. Presta atenção que agora o Valdir Adriano vai entrar com a gente por telefone. Nós temos, inclusive, imagens do material apreendido. Valdir, conta essa história pra gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que acompanham o Agora, nessa tarde. Pois essa situação foi por volta das oito horas da noite de ontem, lá no município de Coari, que fica a 363 quilômetros em linha reta aqui da capital. A equipe do major, do tenente-coronel, Pedro Mourinho, que é comandante do batalhão lá de Coari, preparou uma operação pra fazer uma emboscada a um grupo de piratas em uma área de mata, uma área rural lá do município. Só que, no meio do trajeto, eles se depararam com os piratas, em uma área de mata, o que toca de tiros. E os piratas conseguiram, os policiais militares conseguiram apreender vários armamentos que estavam em posse desses criminosos. O fato é que, durante essa fuga de sâmbitos, os policiais militares chegaram a ficar escondidos durante toda a madrugada nessa área de mata. O resgate deles já aconteceu hoje, pela parte da manhã. Inclusive, tá com meia hora. E eles chegaram lá na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari. A informação que a gente tem ainda é pouca. A gente sabe até agora que o major, inclusive toda a equipe, está incomunicável porque, ao se esconderem lá dos criminosos, eles molharam os celulares, inclusive familiares dos policiais militares entraram em contato, como a gente trabalha também, com a Associação dos Carvalhos e Soldados. A gente acompanhou essa situação desde as primeiras horas da manhã. Felizmente, teve esse desfecho feliz para os policiais militares. E também teve essa ação exitosa por parte dos policiais com relação a essa grande apreensão de armas que estavam escondidas nessa área de mata, nessa área rural, lá de Coari. Vale ressaltar que a polícia deve continuar investigando ainda esses criminosos, esses piratas que continuam atuando no interior do Amazonas e tentar localizar aí esses bandidos que trocaram tiros nessa noite com os policiais militares do 5º BPM, lá de Coari. Alex. Agora, Valdir, a gente sempre mostra esse tipo de caso de piratas do Rio aqui na nossa programação. Me explica, por gentileza, inclusive houve um caso há um tempo atrás de um delegado, não é, que acabou desaparecendo após um confronto parecido com esse, mas com esses policiais tudo certo, tudo acabou bem. Me dá mais informação sobre isso? O corpo do delegado é o delegado Dias Garcia, grande parceiro nosso também da TV em Tempo. Ele sempre passava ocorrências lá de Cotajás, ele era titular na época do município de Cotajás, que fica ali próximo a Coari. A ação exitosa dessa noite foi planejada durante toda a semana para dar esse bote aí nesses piratas que, além de atuar do roubo de mercadorias ali naquela região, também atuam ali, passagem para o tráfico de drogas desse entorpecente que chega da Colômbia, do Peru e também pelas calhas do Rio, que fazem afluência ali com aqueles, com o Rio Solimões em Coari. Ok, Valdir, muito obrigado pela sua participação aqui no Agora. Essa informação que você trouxe para a gente, nós vamos trazer com todos os detalhes, você vai fechar esse material e logo mais às 6h20 no JET, no Jornal em Tempo, tudo, tudo, todas as informações aqui com exclusividade, trazendo detalhes importantes para você aí de casa. Muito obrigado, Valdir. Vamos seguir agora falando de coisa boa, vamos falar de comida. Estou com fome. Hora do almoço, vocês de casa já estão almoçando? Olha quem eu estou agora aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns. Daqui a pouquinho você vai começar a fazer uma pizza aqui para a gente, né? Inclusive já tem duas pizzas prontas e são pizzas vegetarianas, né? Isso mesmo. Hoje eu estou aqui com vocês novamente trazendo uma receitinha, né? Que é a quarta aqui no programa e vamos então fazer essa pizza maravilhosa, tá gente? Vamos lá. Super saudável e deliciosa. Então já podemos fazer, né? Vamos, vamos começar. Vamos começar a mostrar esse sabor aqui. Eu já estou sentindo o cheiro, gente. Olha, e ela nem começou a cozinhar ainda, mas como tem duas pizzas prontas, pizzas vegetarianas aqui, não é? Isso mesmo. Essa aqui é a de quê? Essa aqui é rúcula com tomate seco e essa aqui é marguerita. Marguerita. Aí você pode isso. Em casa você pode estar colocando os sabores que vocês quiserem, tá gente? Vamos então aqui começar fazendo aqui a massa, que é a massa que eu vou estar ensinando, porque o requeijão eu já ensinei aqui em outro programa. Então a receitinha você pode estar pegando lá no Instagram daqui do programa agora, né? E aí você pode acompanhar então passo a passo lá a receita digitalizada e aqui você vai ver aqui ao vivo, né? Exatamente. Vamos lá, Ed. Vamos lá então. Começando a massa. Vamos colocar aqui a água, que ela já está morninha, tá? Uma xícara de água para a gente fazer aqui uma porção para mostrarmos aqui. Vamos precisar de açúcar e eu estou usando aqui o açúcar demerara, tá? Certo. Então é um açúcar mais saudável também. Isso, é um açúcar mais saudável. Eu vou utilizar também aqui o fermento biológico, que é fermento para pão mesmo, tá? Certo. Para essa massa ficar fininha, tem que qual o segredo? Aí é na hora mesmo do rolo. Na hora do rolo. Isso, de abrir a massa para ficar fininha. Aí eu vou precisar, ó, então colocar aqui o açúcar e o fermento, tá? Sim. A dica que eu dou para vocês em casa aí, que vocês têm mais tempo, é que você deixa 5 minutos essa água com o fermento e o açúcar, tá? Depois de 5 minutinhos você coloca os demais ingredientes. Certo. Eu vou colocar aqui o sal, tá? Esse sal é um sal rosa. É um sal, isso, rosa. Ele é mais saudável também? É mais saudável. Ou é conversa? Não, é mais saudável. É verdade. E quando você está preparando, diga aí. E 5 minerais nele, que é muito bom mesmo para a gente. Sim, então quer dizer que ele é mais saudável mesmo. Bem mais saudável. Lá em casa eu só uso sal branco. E agora? Não, vamos mudar, né, gente? Vamos ter qualidade de vida. Vamos lá. Eu vou entrar aqui com óleo, tá? Aqui eu estou usando azeite. O negócio é bom mesmo. E aí eu vou estar colocando agora os ingredientes aqui, que é o trigo branco. Vou entrar aqui com o trigo branco. Só que eu não quero que a minha massa seja 100%, né, sem nada de fibra, sem muitos nutrientes. Porque aqui ela não tem nada. O trigo branco, ele só é amido, gente, tá? Então eu vou enriquecer... Essa quantidade que você está colocando é apenas para uma pizza? Dá para quantas? Dá para duas pizzas aqui. Duas pizzas, ok. E aí eu vou enriquecer a minha massa, né, com o trigo integral, que é cheio aqui de vitaminas, fibras, que é muito bom para o nosso organismo. E aí, gente, olha como é super fácil de fazer essa pizza. Muito fácil. Muito fácil. Olha, pessoal, pessoal de casa, a gente está com o número aí na tela, o telefone aqui da nossa produção, que você pode entrar em contato, tá certo? Você não pode dizer alô. Você tem que dizer, é de sabor natural, lugar de alimentação saudável, combinado? O quê? Repita. Vou repetir. É de, diga aí para mim como é que é. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Você vai poder ganhar dois almoços, né? Você e eu... São dois? Olha, não dá para ficar fora. Duas pessoas vão poder almoçar lá e aí vai poder também tomar os sucos deliciosos, as sobremesas, tudo sem nenhum ingrediente de origem animal. Eu vou ligar, porque eu quero participar dessa promoção. Eu posso ligar? Aproveita e liga antes que alguém ligue, né? Antes que alguém ligue. Ligue, participe, porque nós vamos fazer uma lista, fazer um sorteio interno e sortear daqui a pouquinho, no final do programa, esse voucher que dá direito, como ela falou, a dois almoços lá no É de Sabor Natural, tá bom? Continuando aqui na nossa massa, uma massa que é fácil de fazer. Super fácil de fazer. Aí agora eu já estou aqui em casa, né? Como eu falei para vocês, vocês têm a oportunidade de sovar bem melhor a massa. Aí você vai sovando e aí com o rolo você abre e aí você coloca então numa forma de pizza. Eu vou estar colocando aqui na forma de pizza já sem muito sovar, tá? Certo, você vai fazer um paliativo em função do tempo. Eu posso deixar aqui atrás? Pode, pode. Ok, para abrir mais espaço para você. Tá ótimo. Gente, olha, eu vou fazer uma invejinha para você aí de casa. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, gente, ó. Ai, que delícia. O negócio é bom, viu? Isso é o que isso aqui? Esse aí é um requeijão de batata que eu já ensinei aqui no programa, tá? Muito delicioso e quem não acompanhou tem lá no Instagram. Requeijão de batata. Isso, um requeijãozinho de batata com polvilha. Ele é bem suave. Delícia, bem suave. Muito bom mesmo. A massa também muito leve, muito saborosa, né? E essa rúcula aqui em cima também faz toda a diferença, né? Faz. Esse aí é o recheio de rúcula com tomate seco, mas você pode estar fazendo em casa com o sabor que você tiver, tá, gente? Pode ser de milho, pode ser de azeitona, tá bom? Essa outra pizza aqui. Essa daí é manjericão. Manjericão, aliás, marguerita que leva o manjericão, né? Na outra leva, a rúcula essa leva o manjericão. Essa aqui eu não vou provar não, gente, eu vou explicar pra você, porque eu não quero engordar, nem ficar com a pancinha, tá bom? Mas não engorda não, é uma pizza vegetariana, uma massa leve, tá bom? Vamos acelerar, ela tá fazendo mais rápido que ela pode aqui, pra gente mostrar mais ou menos como vai ficar a pizza montada até o momento de entrar no forno. Isso mesmo. Então, gente, aqui nós já... Massa pronta. Massa pronta, né? Em casa você tem mais tempo. E aí você vai colocar, então, aqui o molho de tomate. Esse molho de tomate é o molho que eu faço também já natural. A gente procura usar o mais natural possível. Não é um molho de supermercado, você fez o seu molho. Isso, a gente faz o molho que é super fácil. Eu também já ensinei esse molho aqui, na verdade, tá? Que é tomate, manjericão, alho, cebola. E aí, ó, fiz isso. Vou colocar aqui, agora vou colocar o meu queijo de batata que eu fiz em casa. Olha. Olha. Depois eu vou querer um saquinho desse queijo aí, viu? Tá bom. Nossa, é muito saboroso. Vou colocando aqui esse queijinho. Espalha bem. Espalha bem. E aí, gente, você leva, então, pra assar com o recheio que você tem, que você tiver em casa. Nós temos aqui tomate. Tem tomate, tem azeitona. Azeitonas. Isso. Nós temos também aqui um pouquinho de man... Isso aqui é manjericão. É manjericão. Eu amo manjericão na comida. Ah, deixa eu colocar. Pode, pode colocar. Colocar o tomate aqui, ó. Colocar a azeitona por cima. Vamos lá, andando. Olha aí, olha aí. Será que tá ficando enfeitado? Olha, gente, eu nunca fiz pizza, hein? Tô começando agora aqui. E o finalzinho manjericão pra fazer aquele toque. Como diz o Jacão, né? Vai dar cebola, vai dar timpê. Colocar um pouquinho de manjericão. Isso. Aí em casa você coloca o sabor que você quiser. Pode fazer de tucumã, tomar fruta bem aqui regional. Gostosíssima. Bem deliciosa. E aí, gente, é só mesmo reunir a família e celebrar, né? Porque pizza é pra celebrar. É alegria, é família, é uma delícia. Ed, muito obrigado pela sua participação. Gente, não se esqueça de participar do nosso sorteio. O nosso telefone está à disposição na tela. A Ed vai terminar a pizza por aqui. Daqui a pouco a gente volta com você, tá bom? Pra sortear esses dois almoços. Combinadinho? Combinado. Nossa. Olha. Vou continuar provando a pizza aqui. Enquanto isso, Emerson Santos com mais oferta, mais promoção na tela. Agora, vambora. Tô sentindo o cheiro daqui, viu? Guarda um pedacinho pra mim aí, viu? Que eu quero comer. É o seguinte, eu estou aqui no coração do centro de Manaus, na rua Macílio Dias, pra te dar essa dica muito bacana. Eu tenho certeza absoluta que você tá sem grana, né? Abre a carteira aí. Vou esperar. Abriu? Tá sem grana, né? Tá precisando de grana. Tá cheio de contas pra pagar. Gente, nós temos uma solução pra você. Eu estou aqui no centrão. Pra você, é claro, conhecer a Goldcred. Não marque bobeira. Para de tá pensando em lojas mecatrefe de empréstimo. Que você vai pagar e vai dar a tua alma, meu amigo. É, vem pra cá. Porque aqui, só pra você ter uma ideia, presta atenção. Você empresta 500 reais e paga com 550. Olha aí. 500, paga com 550. E mais, você empresta 10 mil reais e paga 12 parcelas de 1.125. Chegou a hora de você, é claro, emprestar no lugar certo. E, é claro, comprar aquele presente especial e também pagar as suas contas. Nem sim. Com certeza, meu bem. Estou aqui pra fazer um convite a você e toda a sua família pra nos conhecer. Nós ficamos localizados no centro, rua Macílio Dias, número 308. Venha saber mais sobre as nossas promoções. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E no sábado, das 8 às 14 horas. Sejam todos bem-vindos, que serão muito bem atendidos por essas moças bonitas. Essas moças estão aqui te aguardando. Aquele café, aquela água. Para de tá querendo emprestar em lojas mecatrefe da cidade. Goldcred é o melhor, viu? Que aqui, você sabe, emprestou 500, paga 550. E emprestou 10 mil, paga 12 de mil. 125 reais. Não perca seu tempo. Venha fazer seu empréstimo. É isso mesmo. Centro de Manaus, Macílio Dias, não tem errado. Vem pra cá, traça toda a família. Tenho certeza absoluta que bons negócios você vai fazer com certeza aqui na Goldcred. Meninas, um abraço. Bons negócios pra todas vocês, tá bom? E, Alex, volto contigo. Tá precisando de dinheiro, Alex? Ivana e Cimenta precisando também. Marcela, tá precisando? Vem aqui, ó. Aqui o lugar, viu? Goldcred é o empréstimo. Isso é contigo. Dinheiro sempre é bom, né? Dinheiro sempre é maravilhoso. E olha, a gente tem uma matéria agora pra trazer pra você. A Apivida está promovendo uma ação muito importante pras mamães, tá certo? Um programa que envolve aí cesarianas. Samara Maciel na tela. A Clecimara está grávida de nove meses. Ela optou pela cesariana para poder fazer uma laqueadura. Mas acredita que a melhor opção é o parto normal. Acho que esse realmente seria uma das opções, né? Que toda grávida deveria ter, porque é um parto natural e a recuperação é bem mais rápida. E a gente realmente se sente mais segura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o parto cesário está associado a riscos de curto e longo prazo, que podem afetar a saúde da mulher, criança e até mesmo de futuras gestações. Segundo a Agência Nacional de Saúde, o Amazonas é o segundo estado da região norte que mais realiza esse tipo de parto. E foi pensando nisso que a Apivida deu início ao programa Nascer Bem. O desafio é mostrar para a população que o parto natural traz benefícios para todas as gestantes. O objetivo principal é aumentar a segurança assistencial de todas as gestantes que fazem parte do programa Nascer Bem. O Nascer Bem teve início em 2016 em Recife e já atende cerca de 16 mil grávidas em todo o país. Manaus é a quinta cidade a receber o projeto. Por aqui, mil gestantes participam. O objetivo é alcançar 5 mil. O diretor nacional da Apivida acredita que o projeto é um presente para as mães neste mês de maio. O mês do Dia das Mães é um momento muito especial para aquelas mães que estão tendo a oportunidade de ser mãe. E o Apivida realmente dá um presente para o Dia das Mães, para essas mães que estão, nesse momento, tão importantes, trazer o Nascer Bem para Manaus. A operadora de saúde também participa do programa Parto Adequado, uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Saúde Suplementar e de um hospital israelita, que tem o objetivo de promover o parto normal e orientar as gestantes, reduzindo riscos desnecessários para as mães e os bebês. E a gente vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais agora na tela da sua TV em Tempo. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.